RKA4JL – Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de economia. Nesta aula, vamos começar a conversar sobre o capital próprio de um banco e o book value, ou valor contábil. Mas antes disso, é importante lembrar que antes de assistir esta aula, é importante que você compreenda os conceitos de falta de liquidez e insolvência, que inclusive é conversado em outro vídeo. Após compreender isso, podemos ver agora como seria o balanço de um banco com problemas. Não vamos entrar em detalhes agora, eu vou dar apenas um panorama geral do que é mais importante. Esses bancos têm muitos ativos. De modo geral, tanto bancos comerciais quanto bancos de investimentos têm muitos ativos. Em outro momento, eu explico a diferença entre os dois tipos e o que significa regulação e alavancagem. Mas imagine agora como seria normalmente um balanço financeiro bancário. Inicialmente, nós temos os ativos. Eu vou inventar algumas coisas aqui. Digamos que o banco tenha 1 bilhão em títulos de dívidas do governo dos Estados Unidos. Eu vou fazer aqui uma lista para mostrar os vários tipos de ativos. Digamos também que ele tenha 10 bilhões em títulos corporativos AAA, que são empréstimos feitos a empresas de alta credibilidade, títulos corporativos AAA de empresas de excelente nível de fluxo de caixa e com chances mínimas de não pagarem um empréstimo. É bom lembrar que títulos são empréstimos feitos a terceiros. Se você me emprestar dinheiro, eu te entrego uma promissória dizendo que eu devo a você. Por exemplo, 10 dólares. Esse documento seria um título de uma dívida minha com você. 1 bilhão em títulos do governo é um ativo em que o governo deve ao banco 1 bilhão de dólares e até liquidar essa dívida, vai pagando juros. Da mesma forma, títulos corporativos atestam que as empresas que os emitiram devem um total de 10 bilhões de dólares e até liquidarem a dívida, pagarão juros. Isso é o que significa um ativo, algo que tem um valor econômico futuro. Esses títulos de dívidas, da mesma forma, valem o pagamento dos juros e valem a promessa de que será devolvido os 10 bilhões de dólares. Ou talvez 10 bilhões seja o somatório dos juros mais a dívida principal, de uns 9 bilhões. Eu estou inventando números, tudo bem? Isso não importa agora. Vamos imaginar outro grupo de ativos. Digamos que o banco tenha 10 bilhões de dólares em hipotecas comerciais, que seriam empréstimos feitos a empresas que querem comprar terras para construir ou comprar edifícios para alugar. São empréstimos a terceiros e, quando eu empresto a terceiros, tenho um ativo, pois me devem juros e um dia irão pagar meu dinheiro de volta. Finalmente, sem grandes detalhes, eu vou tratar do cerne da questão. Digamos que o banco tenha, deixa eu ver aqui, a soma está em 21, então eu vou usar o número par aqui. Então, vamos supor que seja 4 bilhões de dólares. Assim, o total vai para 25. O banco tem 4 bilhões de dólares em CDOs residenciais. CDO é a sigla em inglês para obrigações de dívidas colateralizadas. E, nesse caso, são CDOs residenciais. Em outro momento, eu converso melhor sobre CDOs, mas, resumindo, o CDO é um instrumento derivativo, que pode soar um pouco complicado, mas significa que tem origem em outro instrumento, o que sinaliza para a gente que a falência começa nessa parte do balanço financeiro. O derivativo é como juntar um monte de hipotecas. Eu vou mostrar aqui para ficar melhor de visualizar. Eu pego várias hipotecas de casas. Ao agrupar 1 milhão delas, acabo formando um título garantido por hipoteca. O título garantido por hipoteca é o empréstimo a um grande número de pessoas que são agrupadas para que seja possível aplicar propriedades estatísticas, porque emprestar para uma única pessoa não é igual a emprestar para um grupo de pessoas. São maiores as chances de negociação com várias pessoas, porque fica mais fácil de entender tudo o que está acontecendo. Por exemplo, em um grupo, cerca de 8% não conseguirão pagar, mas esse também não é o cerne da questão. Já tem aqui um vídeo inteiro sobre títulos garantidos por hipotecas, mas os CDOs, ou obrigações de dívidas colateralizadas, saem de títulos garantidos por hipotecas, por isso são chamados derivativos. Com a CDO, agrupam-se vários títulos garantidos por hipotecas, que são empréstimos a pessoas em diversas regiões do país e dividem-se em várias partes. É o que se faz, divide-se no que chamamos de tranches, como já expliquei em detalhes em outros vídeos. Aí fica decidido que esse grupo aqui de CDO receberá os primeiros pagamentos. Assim que qualquer pagamento for feito, irá direto para esse tranche sênior. Os seguintes irão para este, e a tranche de cima, chamada tranche júnior, ou tranche de capital próprio, receberá apenas o que sobrar. Se todos pagarem, ele terá a parte que lhe cabe, mas se muitos não pagarem, isso vai afetar esse tranche. Ah, é bom falar aqui que uma tranche é apenas uma camada ou fatia. Eu não quero ficar usando palavras muito rebuscadas aqui, ok? Para recompensar quem está na tranche que assuma o maior nível de risco, ou seja, esses outros tranches deixam todo o risco para esse tranche aqui, essa pessoa aqui terá um rendimento mais alto. Por exemplo, essa parte aqui vai receber apenas 6%. Já essa outra fatia, 7% do dinheiro. E talvez essa receba 12% do seu dinheiro. Outro fato interessante, para quem tiver mais garantia, as agências de notação vão realizar classificações para esses tranches. Esse aqui pode receber a nota AAA, e talvez essa aqui receba um AA. Mas essa tranche aqui vai receber uma nota mais baixa, e por isso não vai ter muitas pessoas interessadas em comprá-la. Portanto, a pessoa que montou essa carteira de CDOs e vendeu essas tranches ao mercado, a propósito, isso é chamado de securitização, em que se produz valores imobiliários a partir de ativos que são vendidos a fundos de investimentos, as pessoas preferem comprar essas duas tranches aqui. Então, o banco vai precisar descobrir o que fazer com essa tranche insolvente aqui de capital próprio. Com isso, ele vai acabar mantendo isso aqui no seu balanço, já que o setor imobiliário se apresentava muito forte e não indicava queda. Com isso, isso daqui poderia dar um retorno altíssimo. Logo, o banco resolveu ficar com essa tranche. É nesses CDOs residenciais que vamos concentrar a nossa atenção. Tendo dito isso, agora eu quero mostrar a classificação destas CDOs. Elas não são do tipo AAA. Talvez algumas sejam, mas vamos supor que sejam todas de alto risco, os junk bonds ou insolventes. Enfim, nesse banco fictício, esses são os ativos. Agora, vamos pensar nos passivos. Digamos que sejam vários empréstimos. O empréstimo A, de 10 bilhões de dólares. Vamos voltar aqui e colocar dinheiro no ativo, 1 bilhão de dólares em espécie. É preciso ter dinheiro em caixa, caso alguém queira sacar o seu dinheiro de um banco comercial. Tendo dinheiro, o banco estaria pronto para realizar uma liquidez imediata. Mas, voltando ao passivo, o empréstimo A é uma dívida de 10 bilhões de dólares. Tem também o empréstimo B, que vamos supor outros 10 bilhões de dólares. E digamos que tem o empréstimo C. O empréstimo C, para ficar interessante, seria de 3 bilhões de dólares. Nesse exemplo, se os valores dos ativos e dos passivos estiverem todos corretos, qual vai ser o capital próprio do banco? E, caso fosse uma empresa de capital aberto, qual seria o capital próprio dos acionistas? O capital próprio é o patrimônio líquido de uma empresa. E, para descobrir isso, subtraímos o total em ativos com o total em passivos. Então, vamos fazer isso aqui agora. Inicialmente, encontramos o total em ativos, somando 1 com 10, com 10, com 4 e com 1, que é igual a 26 bilhões de dólares em ativos. Já o total em passivos é 10 mais 10 mais 3, que é 23 bilhões de dólares. 26 bilhões em ativos menos 23 bilhões de passivos é igual a 3 bilhões de dólares. Ou seja, o capital próprio da empresa é igual a 3 bilhões de dólares. É bom lembrar aqui também que, em diversos momentos, o capital próprio costuma ser chamado de equity. Então, essa empresa tem um equity de 3 bilhões de dólares. Sabendo disso, vamos entender o que é o capital próprio de uma empresa de capital aberto. Se você detém uma ação da empresa, você detém uma parte do capital. Vamos ver isso aqui melhor no caso desse banco que eu vou chamar de Banco A. Vamos supor que o Banco A tenha 500 milhões de ações. Quando eu abro algum site especializado para saber quantas ações a empresa tem, eu vejo que são 500 milhões de ações e que o valor contábil da empresa, ou book value, é de 3 bilhões de dólares de capital, com base no balanço. Por isso que é chamado de capital contábil, porque o balanço da empresa é o seu instrumento de contabilidade. Os 3 bilhões de capital próprio é o número total de ações e cada ação valerá 3 bilhões, dividido por 500 milhões, que é igual a 6 dólares de capital contábil por ação. É importante compreender isso. Todos pensam que quando o preço de uma ação chega a zero, significa que podemos comprar a empresa por nada, mas não é verdade. Apenas significa que o capital da empresa vale zero. Enfim, eu espero que você tenha começado a compreender sobre isso, mas em outro momento eu vou continuar nossa conversa, ok? Então, quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima! Tchau!